Se acompanha aí o canal, deve ter visto o que eu coloquei na comunidade, 3 perguntas para gravar vídeo E a pergunta mais que aceitaram lá na comunidade foi de como ganhar 30 inscritos E hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês Como ganhar 30 inscritos em meses ou até mesmo dias, dependendo do jeito que você colocar Mas já que eu estou ajudando aqui vocês, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas E ajudar também essas pessoas Eu vou logo aqui com vocês Olhem o vídeo de vocês Será que vocês se inscreveriam no seu próprio canal? Façam essa pergunta Vão no seu canal, olhem a frente dele e pensem Será que eu me inscreveria no meu próprio canal? Se nem vocês se inscreveriam no seu próprio canal, alguma coisa está errada Então vocês tem que melhorar A primeira dica foi essa Será que vocês se inscrevem no seu próprio canal? Pronto A segunda dica é torne os seus vídeos uma resposta para uma pergunta Como vou tornar o meu vídeo uma resposta para uma pergunta? Como vocês colocarem um título? Vocês não colocam simplesmente um título Vocês colocam uma pergunta que você vai responder dentro do vídeo Vou te dar um exemplo Bolo de chocolate Vocês não vão botar bolo de chocolate Vocês vão fazer uma pergunta Como fazer bolo de chocolate de uma forma simples? Aí é um título que está com uma pergunta E nesse vídeo você responde essa pergunta Outra dica é para vocês tornarem os seus vídeos atemporais O que é um vídeo atemporal? É aquele vídeo que assim que você poste Ele não vai cair muito bem Mas de acordo com o tempo for passando Ele vai continuar produzindo Continuar dando visualização Esse é um vídeo atemporal É o vídeo que dá visualização E ele não para de dar visualização Logo no início ele vai mal Pouca retenção Pouco OSO E essas coisas Mas com o longo tempo ele vai ganhando visualização E essas coisas Outra dica Faça o seu vídeo cauda longa Qual é o vídeo de cauda longa? É aqueles vídeos que ele não tem uma boa relevância Porém com o tempo ele vai ganhando mais views Mais likes, comentário E essas coisas E fica até melhor para vocês se engajarem com o seu público Se vocês usarem essas dicas Vocês vão se sair muito bem Eu sei que vocês São muito inteligentes E Prestando bastante atenção Nos conteúdos Vocês vão se sair muito bem Outra coisa também Tags É vocês usarem tags nos seus vídeos Se vocês são um canal Pequenininho Que não tem O que ali? Se tem 500 inscritos Sem inscritos O bom é você usar tags com o seu nome O nome do seu canal Porque aí é mais fácil De vocês encontrarem ele na busca Porque se a pessoa Procurar o nome do seu canal Se tem tags lá Com o nome do seu canal Vai ser mais fácil Até achar Outra coisa Outra coisa que dificulta muito É o nome do canal Nome do canal muito difícil É muito mais complicado De achar na plataforma Então se o nome do seu canal tem emojis Vá logo tirando Se é um nome difícil É bom vocês mudarem Então Quanto mais fácil o nome É melhor pra ser encontrado Nas buscas Então É isso Muda o nome do canal Que for difícil Vá logo olhando Se tem outros nomes Porque Vamos dar um exemplo Vitória Vitória tem Vitória Mini Blox É um canal grande Se eu colocar Fizer um canal Com o nome Vitória Gamer E botar conteúdo De Roblox E for pesquisar Vitória Gamer Vai mostrar Vitória Mini Blox Porque é um canal Já grande Lá dentro da plataforma Que tem muitos inscritos Então tipo Vai aparecer o canal dela Aí É complicado É bom vocês Colocar aí um nome Que seja difícil De ter dentro do Youtube Claro que é até complicado Achar isso Mas Se vocês forem estudando Nomes E essas coisas Vocês até que acham Então se vocês chegaram Até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Para mais pessoas Saberem disso Qualquer dúvida Podem comentar aí embaixo Que eu estar recebendo Todos vocês Falou Até o próximo vídeo